Quando a gente começa a pescar, é natural que a gente tenha muitas dúvidas com relação a como preparar o equipamento, né? E uma das dúvidas mais frequentes é como amarrar a bendita da linha no mulinete ou na carretilha, né? Se você der uma pesquisada no Google ou no YouTube, você vai encontrar centenas de maneiras de amarrar a sua linha no carretel do mulinete. E eu vou mostrar pra vocês aqui hoje a maneira mais simples e mais eficaz que eu já encontrei pela internet e que eu tenho usado em todos os meus equipamentos. Esse tipo de nó é assustador de tão simples e eu garanto pra você que ele vai funcionar 100%. Literalmente, você vai precisar de dois nós. Peguei aqui uma linha relativamente grossa só pra demonstrar como que é feito o nó. Como eu disse, você vai precisar de dois nós. Que são os dois tipos de nós mais comuns que você vê mundo afora, né? O primeiro de tudo, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar de um nozinho na ponta da linha. Pra fazer isso, você vai girar a linha uma vez. E vai passar duas vezes por dentro do círculo. Isso aqui é um nozinho triplo. E você vai deixar dessa forma. Você vai fazer uma bolinha aqui na ponta dessa linha. Se você preferir, você pode cortar o excesso e queimar a pontinha. Vamos fazer isso aqui agora. Pronto. Você tem uma bolinha na ponta dessa linha. Segundo passo, você vai fazer um círculo. Dessa vez, um pouquinho maior. Vai pegar a ponta dessa linha. E vai fazer um nó comum. Dessa maneira como eu estou mostrando aqui. Certo? Você vai dar um nó dentro de um nó. Isso aqui é o suficiente pra você segurar a sua linha no carretel. Feito isso, pega o seu carretel, passe o círculo pelo carretel e agora é só puxar. O que vai acontecer? Aquele nozinho que você fez na ponta da linha, ela vai travar no final do carretel. Assim que você puxa a linha mais presa, ela vai ficando no carretel. Isso aqui, gente, não vai pra lugar nenhum. Então é só fechar o carretel e começar a carregar. Isso aqui é a maneira mais simples, mais básica. E eu garanto pra você que é uma das maneiras mais eficientes de você prender a sua linha no carretel. Então é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal e vamos atrás de peixe. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.